Olá, eu sou o Bruno. E eu sou o Ramon. E esse é o nosso canal. Estamos aqui pra isso. Esse vídeo de hoje, pessoal, é um vídeo diferente. É um vídeo que tem um pouco mais de apoio. A gente tava fazendo esse vídeo pra ajudar o futuro parceiro de profissão aí. Sim. Se você não sabe quem é ele, o seu nome é Sérgio Rondiacoffi. Cara, mais conhecido como? Cabeção. Cabeção. Muita gente da época de 2000 e 2002, quando assistia Malhação na sua adolescência, com certeza conheceu esse cara que foi uma figura nessa novela. Sabe quem ele é? Tenho certeza disso. Cabeção, ele é um cara que se deu muito bem na novela, ficou muito conhecido no Brasil, né, Ramon? Só que com o passar do tempo, ele caiu um pouquinho no esquecimento da mídia. Mas aí tá um cara que não desiste nunca, brasileiro, tá aí dando a volta por cima e tá entrando no mundo do YouTube. Ele quer ser um vlogger, tem que ter muito peito, porque não é fácil pra começar. Nós estamos no começo ainda, nós não temos muito inscrito ainda, mas é assim que funciona. Começa. O cara mais hardcore desse YouTube, o cara que já comeu barata viva, já tomou água fervendo, já expulsou seus morcegos na sua casa. Ele é o Clusão. O cara zica, pica das galáxias aí, que tá ajudando o cabeção, tá dando uma força pro cara aí, realizar esse sonho aí, né, dele ser vlogger, assim como nós. Então, a gente tá, assim como o Lusão, tá dando uma força aí pro cabeção também. É isso aí. É um apoio, nesse momento, pra começo é um pouco complicado. E aqui a gente vai aproveitar também nesse vídeo do nosso canal, vamos dar algumas sugestões de um tema, do que ele pode começar, né, Ramon? É, a fazer. O cara aí não era muito bom, ele era muito foda com as mulheres na novela. É, exatamente. Isso ninguém pode falar, né? O cara pegou aí Daniel Suzuki. Não é uma moto, mas é a puta de um avião. E aí, já que ele tem esse jeito com as mulheres, por que não começar o primeiro vídeo aí do canal do cabeção fazendo como se dá bem com as mulheres? Opa, e a experiência ele tem, hein? Outra sugestão também é que vai nossa. O cara aí já nasceu nos Estados Unidos. Ele é um americano, a brasileira. Ele poderia utilizar a sua experiência na mídia, nas novelas, como ator. E dar aquelas dicas pra galera que também vai entrar na febre dos vloggers. Nós mesmos, nós precisamos de dicas, nós ainda somos muito amadores. Com certeza, estamos cruos. Mas, ele como um cara já que tem nome, é muito mais fácil pra isso. Aqui vai o nosso apoio pra você, cabeção. É isso aí. Queremos agradecer também ao blusão, em parceria aí, dando uma força também pra nós. A gente vai deixar aqui na descrição do nosso canal, o Facebook e o canal do YouTube do blusão. E também o cabeção, no que ele precisar, pode contar com o nosso canal. Então, não se esqueçam de se inscrever também lá no canal do blusão, certo? Assim que o canal do cabeção estiver criado, também a gente vai divulgar aqui. Então, você também já fica ligeiro aí, assim que sair de se inscrever lá também. Não se esqueça também de dar o like nesse vídeo, compartilhar aí pros seus amigos. Em 2002, assistiu a variação, tudo, certo? Vamos relembrar o cabeção aí e dar uma força pro cara também. Pro cara é gente finíssima que tá precisando de uma ajuda da gente aí. É isso aí. A gente conta com vocês. Valeu, galera. Aproveitando aí também um feliz ano novo pra vocês aí. Com muito rojão na bunda e muita comida jogada fora também. Muita paz. E se for pra praia, cuidado com a salta. É. Valeu. Fui.